Falando da Gretchen... Pois é, a Gretchen, toda essa polêmica que tá rodando com a Neta, Adriano Imperador, Gretchen vai lá e rebate, aí você sabe a que zumba que virou, né, Vlad? Vamos fazer o seguinte, eu não sei qual eu chamo primeiro, se eu chamo a Neta ou se eu chamo a Gretchen, porque uma tá tretando com a outra. Vamos começar com a Gretchen? Eu acho que a Gretchen... Gretchen. A Gretchen. Vamos ver. Gretchen! Vou falar uma coisa pra vocês, acabei de ver uma notícia ridícula, falando que a minha neta tá com a Adriana Imperador, que isso causou confusão na família, que eu sou contra... Primeiro, que ela não tá com ele. Notícia falsa, fake news. Quem põe essa notícia tá mentindo. Fake news. Segundo, que se ela estivesse com o Adriano, eu não tenho nada contra ele, pelo contrário, ele é um cara muito do bem, ele é uma pessoa muito do bem, e na nossa família esse negócio de diferença de idade não existe. Então, se ele quisesse ficar com ela, se ela quisesse ficar com ele, eu não tenho nada a ver com isso. E terceiro, não existe confusão nenhuma, porque não existe, porque essa notícia é falsa. que elas parem de falar do meu nome, da minha família e de coisas que não são verdades. Fake news. Ah, meu Deus, falou que é fake news. Você marcou fake news, né? Ela falou fake news. Fake news. Fake news. A da gringa. A da gringa. Mas só que daí você não sabe, Vlad, ela veio e falou de fake news. Falou. Só que a neta veio e... Falou que a voz fura o olho. Aí, quando ela vem e rebate a fake news, olha só o que a neta diz, quer ver? Tem muitas coisas que eu penso e poderia muito bem me falar aqui pra vocês, mas se eu falasse, ia gerar um escândalo. Eu fiquei com a Adriana. Ixi. Minha mãe sabia, minha mãe não tem que se fingir cínica, não, e ela não falou comigo. Ah, mas eu não falei com a Bia porque eu tava trabalhando. Trabalhou no caramba, porque ela não tava trabalhando, não. Ela não falou comigo porque a gente discutiu sobre isso, porque ela falou que eu furei o olho dela porque quem queria ficar com a Adriana foi ela. Eu fiquei com a Adriana porque eu quis, não foi por causa de fama nem dinheiro, não. Porque eu trabalho, eu me sustento e eu quero a minha fama pela minha dança. Agora ela não, ela quer ficar com a Adriana por outro caso. Então, eu já parei de ficar com a Adriana, parei de falar com ele. A gente, ó, se falamos hoje pra ver essa história, tá tudo certo. Agora, se ela quer continuar com essa história, ela continue sozinha, porque eu não vou falar mais... Eita, a fake news. Gente, a Greg falou que era mentira, que isso não existe, que ela não ficou com o Adriano, coisíssima nenhuma. Agora ela vai lá, fiquei sim, inclusive você fura olho, fura olho. A mãe é fura olho? É, é. A mãe também quer pegar o Adriano. A mãe também quer pegar o Adriano. Mas olha, a gente só podia pegar só o trechinho que a Gretchen fala. É a Jamie, né? A mãe. Fake news. Isso eu gostei. Será que tem como ou não? Não, agora eu vou explicar uma coisa. Entramos em contato com a Gretchen, entramos em contato com a Gretchen, pra que ela se pronunciasse a respeito dessa história. O que a Gretchen disse? Que não ia falar mais sobre esse assunto. Ok. Agora, quando a Neta fala, envolve a mãe, fala que ficou sim, que a história não é mentira, realmente ela ficou com o Adriano Imperador. Só que ele gosta de várias, não é? É. A mãe é a Jenny Miranda, é isso? Jenny Miranda.